Fala galera! Meu nome é Carlos... Nanananana, pode parar! Saudações, hoje eu vou fazer uma brincadeira um pouquinho diferente. Pegar esse maravilhoso livro da Warp Zone, que é o Mega Drive Definitivo, dois dados, e vou jogar um jogo aleatório daqui de dentro. Esse dado aqui, par é a direita, ímpar é a esquerda. Esse dado aqui é o número do jogo da página que eu vou jogar, e vai ser completamente aleatório. Eu vou pegar do meio do livro e vou abrir. Vamos lá. Dois, é da direita. Três, terceiro jogo da página da direita de onde eu abri aqui no meio. Vamos ver. Abri. Um, dois, três. Robocop vs Terminator. Vamos ver que jogo é esse. Eu não me lembro de ter jogado esse no Mega Drive, sinceramente. Eu acho que eu joguei muito Robocop no arcade, as duas versões que tinham. A primeira que era de progressão lateral, muito bom, excelente jogo. E o segundo Robocop que era praticamente um beat'em up. Tu podia andar pra cima, pra baixo, ir pros lados e derrotando os inimigos. Terminator, sinceramente, eu nunca gostei dos jogos de Terminator nos videogames antigos. Nunca achei eles muito interessantes. Mas vamos ver qual é desse Robocop vs Terminator. Terminator. O futuro está roído e cabe a você encarnar o destemido policial Robocop em uma batalha contra a Skynet e seus Terminators. Robocop terá que ultrapassar 10 fases com 4 perigosos mundos para encontrar o líder da Skynet. A ação acontece em fases progressivas, nas quais você precisa subir em prédios para resgatar reféns e mandar balas nos inimigos. O jogo oferece uma grande variedade de armas que podem auxiliar nas batalhas contra os chefes. Robocop pode atirar nas diagonais pra cima e agachado em um duelo particular entre robôs. O jogo foi desenvolvido pela Virgin Games e foi lançado em dezembro de 1993. Vamos ver qual é. Como não amar esses sons estridentes do Mega Drive? Até que os sprites são bem bonitos. Parece meio escuro só o jogo, talvez seja no emulador, não sei. Essa coisa da câmera andar junto quando a gente se agacha, eu acho péssimo. Era uma péssima mania que os jogos antigos tinham de fazer a câmera mexer junto com o personagem na tela. Suando pra esquerda e pra direita acontece a mesma coisa. Hoje em dia já é muito difícil a gente enxergar esse tipo de coisa. Mas é um jogo de ação que tem um estilo run and gun, né? Um pouco mais lento, um pouco mais duro do que, por exemplo, um jogo da Treasure. Que é um... desculpa, Castlevania não. Um Contra da Konami ou um Gunstar Heroes, que são jogos mais rápidos, mais ágeis. Mas é um jogo bacana, parece um jogo bem gostoso de jogar. Um pouco de plataforma, um pouco de tiro, dá pra atirar em várias direções. Eu ainda não vi se tem uma arma especial, eu só pulo e tiro por um gore. E eu sou péssimo, tá? Eu costumava jogar bem melhor do que isso antigamente. Mas com o passar do tempo, a minha habilidade nos games decaiu absurdamente. Nossa, muito gore. Decaiu muito, eu já perdi uma vida, né? Eita, eu jogo mal pra caramba, cara. Olha só. A câmera não me ajuda muito. Pra atirar pra baixo também, na diagonal. Chefe. Isso que chefe, né? Vamos ver quanto tempo ele leva pra morrer, ó. Já se explodiu, cara. Já foi. Bacana o jogo. Ele deve ser bem difícil, né? Eu imagino que nas últimas fases, lá, quando a gente vai passando das primeiras fases, o jogo deve apertar muito o cerco. Porque os jogos nessa época, nessa época, costumavam ser muito difíceis. Mas a jogabilidade é boa, é precisa. Difícil é fugir dos tiros com esse boneco lento, com o Robocop muito lento. E eu tô curioso pra saber onde é que tá o Terminator nesse Robocop, parece que o Terminator também. Cara, eu gostei da violência. Muita explosão de sangue. São um saco de sangue os inimigos. Ah, que legal. Olha só. Manchinha de sangue na janela. Trocando de arma. Arminha boa. Esse é o legítimo jogo que na época do Mega Drive renderia um bom final de semana. Aquele aluguel de final de semana. Bacana. Pra comprar eu já não sei, né? Não faz muito meu tipo, eu acho, pra comprar. Sinceramente. Acho que é um jogo melhor no Mega Drive. Mas parece bom. Parece bom o jogo. Curioso pra eu saber se essa escuridão toda é por causa do meu emulador ou se o jogo é escuro mesmo. Deve ser escuro mesmo, né? Afinal é Terminator e Robocop, duas séries que são bem... maduras, digamos assim. Dá pra notar que eu tô jogando meio sem preocupação, né? Agora eu aprendi que dá pra trocar de arma. O A troca de arma, o C pula e o B dá tiro. E era isso. Será que eu não consigo ir ali pra cima? Não. Nem pra baixo eu consegui o direito. Não dá pra pular pra baixo dos jogos da Treasure. Tá meio na tosquice. Tá tudo sendo meio na tosquice. Vai do jeito que dá, ó. Por exemplo, pra cá eu não tô conseguindo pular pro outro lado, ó. Agora deu. Essa coisa de pegar o livro, um livro bacana como esse da Warp Zone, que tem centenas de jogos da época no Mega Drive, jogar um dado e experimentar um jogo, por exemplo, esse aqui eu nunca tinha jogado. É muito bacana. Ótima ideia. Com certeza eu vou fazer de novo. Porque assim, eu dou aquela testada, dou aquela conhecida em jogos que eu na época não conheci, ou se conheci, se gosto, vou tentar de novo. E se for ruim, bom. Paciência, né? É o jogo. É a brincadeira. Tem que brincar. Pelo menos durante uns 5, 10 minutinhos eu tenho que brincar com um jogo ruim. No caso desse aqui não é ruim, não. O jogo é bom. Vou só matar mais um chefe. E aí tá legal. E aí de repente um dia desses, eu pego ele pra tentar terminar. Um save. Porque eu não tenho mais tempo pra ficar decorando como é que é um jogo, né? Não dá mais. Antigamente quando a gente tinha um jogo pra jogar o final de semana inteiro, claro, jogava sem parar o mesmo jogo. E aí devorava. Ninja Gaiden foi assim comigo. Foi um dos poucos jogos de Nintendinho que eu comprei. Nossa, eu sabia cada momento que saiam os inimigos. Eu sabia todos. E mesmo assim era quase impossível de terminar aquele jogo. Eu acho que eu teve nem uma vez só. E esse aqui tá com cara de ser bem difícil também. Sinceramente. Apesar que eu só perdi uma vida até agora. Vamos ver. Olha o chefe. Subchefe. Eu não matei esse. Eu não sei nem chegar em mim. Até agora tá tudo bem. Aí o chefe. Uh, esse eu terminei. Agora sim. Não vai me acertar não? O que é isso? Acho que eu achei um ponto... Opa, voltou. Ah, tá explicado. Ele é o Terminator. Ele volta, né? Agora ficou difícil. Deu certo. Explodiu. Agora foi. Segunda fase completado. Mas me pegou de surpresa isso aí. Foi bacana. Tem que ser o Terminator, né? Não pode morrer assim tão fácil. Tava fácil demais. Olha, eu vou dizer um negócio. Se eu tivesse alugado esse jogo na época das locadoras, lá na década de 90, Eu tive o Mega Drive, eu acho que foi lá pro 92, 93, e depois tive de novo com o SEGA CD em 95, eu acho. 94, talvez assim. E eu certamente teria gostado muito se eu tivesse alugado esse jogo aqui. Certamente. Não é tanto o meu estilo de jogo, sempre gostei mais dos jogos de plataforma, mais simples, e uns jogos de ação, ou de refugê, uma coisa meio tipo Zelda, Shining Force, mas jogos assim sempre foram bons. Eu lembro que no Super Nintendo eu era fissurado no Blackthorn. Só que o Blackthorn tinha um pouco mais de estratégia, né? Não era só andar e dar tiro. Tinha bastante estratégia, tinha exploração de cenário, e é isso que eu gosto muito. Mas esse aqui é bacana também. Bacana também. Me lembrou o Wii Swat. Alguém lembra do Wii Swat? Um dos primeiros jogos de Mega Drive que eu não lembro. Foi bem bem isso, duro. O jogo de arcade da SEGA, né? Excelente o jogo. Muito bom. Agora é difícil, né? Muito difícil. Agora com essa coisa aqui, eu vou tentar achar o terceiro jogo. Essa fase aqui é mais tipo o Swat. O Swat tinha várias fases assim também, que tinha que andar pra lá e pra cá. O fogo, né? Muito inteligente. Tá, mas eu procuro os inimigos. Essa fase aqui tem mais exploração. Não é só andar pra direita e chegou no fim. Tem que ir e voltar. Tem que achar a saída. Acho que eu tô descendo nessa próxima semana. De novo, não fui muito inteligente. Tô me jogando no fogo sempre. Esse slowdown todo, eu não sei se é... Eu acho que é do jogo. Deve ser que quando tem muita coisa acontecendo no jogo, ele dá um slowdown estilo Mega Man, né? Que era bem comum nessa época. Sinceramente, eu não deixo problema. Deixar até o jogo mais acessível. Pronto. Agora eu tô... Todas as vidas que eu não perdi na primeira e na segunda fase, eu tô perdendo agora. Tem muito boa. Só tem mais duas. Ai, 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 ai. Vou chegar na marra no fim de essa fase. Ha, não vou passar. Com duas vidas, eu acho que não. Só encostou em mim, eu morri. Não dá. Não sei qual é a tática. É muito difícil. Se ele chega perto, a gente morre. Ah, tinha que pular, né? Game over. Era isso. Bacana o jogo. Gostei. Boa experiência. Era isso. Jogo aleatório. Ah, tem três continues ainda. Se quisesse continuar, dá pra continuar. O jogo aleatório no livro. Depois, eu tenho outros livros aqui também. Tenho de Super Nintendo. Eu tenho toda a coleção aquela da Editora Europa, né? Old Gamer. Então, um dia desse, eu tento num daqueles também. E também vou tentar de novo no livro da Warp Zone, que é espetacular. Recomendo muito. História completa do Mega Drive aqui no Brasil. Acho que vale muito a pena pra quem é fã do Mega, pra quem é fã da Sega. E pra quem é fã de videogames de forma geral aqui no Brasil. Depois eu tento mais um jogo nessa mesma fórmula estranha. Valeu. E.C. Terminator. Terminator. E.C.